Música Todo mundo aqui passou por uma situação diferente, mas o resultado foi o mesmo. Ficou com medo de água. Aproximar-se do meio líquido é um transtorno para o sargento da marinha, quase se afogou na infância. Em um açude eu tive, quase que eu me afogo, né? Estive prestes a me afogar e daí veio aquele receio de ficar sozinho, como também perder o chão dentro d'água, que é chamada aquafobia. Como foi para você tomar a decisão de vir para cá? Surgiu a oportunidade dada pela escola, por essa instituição, e a Marinha do Brasil também fez uma parceria e nisso casou as duas coisas. E nesse intuito, como a gente tem a oportunidade de embarque, é necessário que se aprenda e perfeitamente nade, pois existem situações que nós vamos precisar, tanto para a nossa própria vida, como também de um companheiro de embarque. Música Foi pensando nessas pessoas que o grupo de escoteiros do mar Artífices Náuticos do IFRN e a Marinha desenvolveram o projeto Aprendendo a Nadar, que na verdade é uma terapia para acabar com o medo de água. Aprendendo a Nadar é um projeto de extensão aqui do IFRN, que está na sétima edição. E para conhecer mais sobre ele, a gente vai conversar com a coordenadora, que é a Maria Soares, que está aqui do meu lado. E para começar, eu quero saber quem pode participar, quem está aqui, por que essas pessoas vieram participar desse curso, Maria? Quem pode participar é qualquer pessoa da comunidade, a partir de 18 anos até 60. A seleção, para essa turma, se inscreveram mais de 100 pessoas, nós selecionamos 45, porque não temos condições de atender todos de uma vez, de uma só vez, mas a seleção é feita de acordo com o trauma de cada um, porque cada fobia tem um nível diferenciado. E a gente trabalha com esses níveis de fobia. E como é que as pessoas chegam até aqui? Às vezes, quem está em casa vendo essa reportagem não faz ideia do que é sentir medo de água. Aqui tem gente que não consegue, não suporta, nem tocar assim na água. É verdade. Nós temos traumas aqui mais diferentes níveis. Tem aquele que viu alguém se afogando, tem aquele que não consegue tomar nem banho embaixo do chuveiro, tem o que, de alguma forma, foi jogado dentro da água, da piscina, do mar. Tem vários traumas. E como foi o início desse projeto, Maria? Ele surgiu como? O projeto surgiu do grupo, Grupo Escoteiro do Mar, Tifes Náutico, que é um projeto de responsabilidade social aqui do IEF. Vou perceber que nós tínhamos no grupo várias pessoas que tinham essa fobia, principalmente adultos. E a gente precisava do adulto para acompanhar as crianças na água, já que nós somos escoteiros do mar e temos que fazer atividade de náutico. E aí eu procurei o instrutor César, o professor César, e junto fomos à Marinha solicitar ajuda e a Marinha nos cedeu o instrutor. E aí a gente começou a trabalhar e hoje estamos já na sétima edição. O público que o IFRN atende junto com a Marinha do Brasil nesse projeto do PAN é um público bem misto. São pessoas comuns, ao contrário da primeira edição do curso, que foi feito um projeto direcionado para os escoteiros do mar, que foi a ideia da doutora Maria Soares. O curso teve uma divulgação boa e resultados excelentes. Então o diretor do IFRN, o professor Arnobel, ele resolveu abrir o curso para a população, tendo em vista que nós temos um número de pessoas que sofrem com a cofobia muito grande. Então abriram-se as inscrições. Para nossas surpresas, na segunda turma foram mais de 120 inscritos na procura do curso. E aí foi feita a segunda edição e os resultados foram melhores ainda, porque a gente começou a atender pessoas de diversos lugares, interiores, e com idade e faixa etária diferente, e com problemas mais acentuados, outros não. E aí a cada turma a gente foi aprendendo um pouco mais. Então hoje existe um processo seletivo para as pessoas poderem participar daqui, o qual é aberto um mês antes. E aí eles enviam para a gente um relato, contando sua história, o que aconteceu com ela, quais são suas principais dificuldades, o porquê que ela quer aprender a nadar, porquê que ela quer se aproximar do 64. E aí através de uma triagem, dos problemas mais acentuados, é que a gente faz essa seleção, no qual eles vêm parar aqui. E aí a gente vai para a sala de aula, tem uma conversa, tem um acompanhamento com psicólogos. A nossa equipe hoje, ela tem um apoio muito bom, da Cruz Vermelha, das voluntárias Cisnei Branco, que tem nos acompanhado, da Caju Diver, algumas empresas privadas também nos acompanham, a própria Marinha do Brasil, que vem acompanhando e liberando seus militares para tratar com essas pessoas. E aos poucos a gente vem aprendendo com eles. Na verdade a gente está aqui ensinando e ao mesmo tempo aprendendo, porque cada indivíduo desse que está aí na água, eles têm um nível diferente de aquafobia. Alguns mais leve, outros mais acentuados. E aí a gente vai dando aula, aula após aula, trabalhando exatamente na dificuldade daquele indivíduo. E é importante salientar que todos precisam estar no mesmo nível, tendo em vista que a gente não consegue passar para uma nova fase sem que todos estejam plenamente adaptados àquela determinada atividade. O projeto conta com a participação de uma psicóloga que auxilia nos momentos mais difíceis. Às vezes alguns alunos, eles se sentem incapazes na aula de não conseguir fazer alguma atividade que os professores propõem, não conseguem nadar da forma que eles propõem. Tem medo de entrar na água e às vezes alguns choram, se sentem angustiados. E eu abordo eles desta maneira. Chego lá, converso. Se eles quiserem se sentir a vontade de voltar, não é obrigado ele voltar naquele momento, mas quando ele se sentir a vontade, ele volta. E assim vai. Aos poucos, eles vão conseguindo evoluir. O grupo também conta com o apoio das voluntárias Cisne Branco. A Sargento Nívia conta com emoção o que já viu acontecer com os participantes do curso. O quanto é importante para eles estarem vencendo esse obstáculo que muitos carregam durante alguns anos de vida. Teve um senhor que eu conheci aqui no projeto, com aproximadamente 65 anos, que tinha comentado que todas as vezes que ele ia na praia ou na piscina com os familiares, ele se sentia excluído por não fazer parte da família naquele momento, justamente pelo receio da água, né? A aquafobia. E o quanto foi importante esse projeto, o Aprendendo a Nadar, na vida dele. Não foi porque ele deixou passar aqueles anos todos. Ele se superou e veio para cá aprender. Como tantos outros que estão aqui, fazendo a mesma coisa. Que não basta, de repente, você ter a vontade. O importante é você conseguir vir e vencer. O projeto Aprendendo a Nadar, ele também está sendo, ultimamente, né? Nós temos militares que estão também participando desse projeto. Muitos que, de repente, não conseguiram se aperfeiçoar e perder o receio em relação à água. Estão aqui no projeto, eu não vou nem falar tentando, vencendo aquele grande obstáculo que eles passaram alguns anos da vida deles, de repente, até guardadinho dentro de si. Estão aqui vencendo e eu torço e sei que eles vão conseguir vencer. Existe a possibilidade de vir, participar e ainda sair daqui com medo? Vou ser bem sincero. Você sabe que para tudo existe a exceção. Existem pessoas que têm um grau, como eu te falei, muito acentuado. Vou te dar um exemplo. Pessoas que passaram por um processo de afogamento, ou perderam algum parente. Há duas turmas passadas, nós tivemos uma tia que perdeu um sobrinho, presenciou, né? E isso marcou a vida dela há mais de dez anos. Então, esse trauma dela foi muito acentuado, porque ela não conseguia nem se aproximar da água. Então, como o projeto dura três meses, para alguns são suficientes. Mas para as pessoas, como eu te falei, que têm um nível acentuado de pânico, de trauma, três meses é pouco. Então, o que o projeto, a doutora Maria, fez? Ela pegou essa pessoa que teve muita dificuldade, não conseguiu obter o resultado 100%, ela joga para a próxima turma e aí ela já vem mais aliviada, encara pessoas que de repente estão muito mais com medo do que ela e aí ela acaba se safando na próxima turma. É assim que a gente tem feito e por isso o sucesso, né? 100% de quem participa do projeto. E como eu faço para encontrar o curso, então? Venho até aqui o IEF, a gente está no campus central, não é isso? É só vir até aqui, tem um telefone. Como as pessoas encontram você? Nós temos um Face, né? Que é o projeto Aprendendo a Nadar. Nós temos o e-mail que é pan.aquafobia.com E tem também aqui o campus, pode nos procurar, através do 4005-9856. Fala com a gente e a gente já dá todas as informações. Obrigada, Maria. Isso é um projeto muito bacana aqui. Livra muita gente do medo da água, né? É um contato que a gente é necessário, né? Durante toda a nossa vida. Então, se você gostou, vem até aqui para saber mais. Essas são imagens de Washington Diego e apoio técnico de Hudson Costa. Bás Cavalcante por Felicidade Urgente.